Oi gente, tudo bem? Bem-vindo aqui de volta ao meu canal. Essa é a parte 2 do vídeo da série falando sobre vida cristã na prática, né? Pra quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima pra você ir lá assistir. Uma parte muito, muito, extremamente importante pra você ter um relacionamento com Deus de verdade é a oração. Porque é na oração que você dialoga, que você conversa, que você se abre, que você alimenta o seu espírito. É na oração em que você realmente se relaciona com Deus. Mas eu estou falando, na verdade, daquela oração, daquele relacionamento que você tem no seu particular. No seu dia a dia é normal que você tenha, no momento em que você fala de Deus pra alguém, no momento em que você conversa com Deus, quando você escolhe não pecar, quando você diz não a tentação, você já está se relacionando com Deus. Mas agora eu estou falando do seu lugar secreto, aquele momento em que você tira pra estar só você e Deus e conversar com Ele e se abrir com Ele. Muitas pessoas falam que não tem essa vontade de fazer oração ou que muitas vezes quando a pessoa vai orar, ela não tem mais assunto. Acontece de você ir lá no seu lugar secreto, orar, começar a falar e de repente você não tem mais assunto. Você fala, meu Deus, eu não tenho mais pra falar. É muito normal. Quando nós não conhecemos uma pessoa muito bem e a gente está convivendo com ela, a gente realmente não tem muito assunto pra falar. Porque a gente não conhece ela muito bem assim. Só que isso leva tempo. Pra poder você conhecer essa pessoa, você precisa se relacionar. Você vai ter que ter um tempo pra poder conviver com ela, pra poder conversar. E a mesma coisa é no seu relacionamento com Deus. Você só não pode abrir mão desse relacionamento. Porque vai chegar um momento em que você vai saber como conversar. Você vai saber como se abrir, como se relacionar, qual é o seu momento com Deus. E essa relação com Ele vai ser mútua. Então eu quero deixar pra vocês aqui três dicas, três coisas importantes que vai fazer com que você tenha uma vida de oração contínua e verdadeira. A primeira coisa é que você precisa ter disciplina. Não tem como você ter uma oração, uma vida de oração contínua sem ter disciplina. Com os nossos afazeres no nosso dia a dia, com as coisas que a gente tem que fazer na correria, enfim, essas coisas com o trabalho e tal, com a casa. A gente tem que ter disciplina nos nossos horários. Então você tem sim que separar um horário, definir um horário no seu dia pra poder você se encontrar com Deus. Pra ter esse seu lugar secreto com Ele. É um encontro marcado mesmo, sabe? Que você vai abrir mão de tudo, de muitas coisas naquele determinado horário pra estar com Ele. A segunda dica é pela questão de você muitas vezes não ter muito o que falar na oração. Então uma dica que eu te dou, faça lista durante todo o seu dia de coisas que te preocupam, de cura que você precisa. Coloca o nome de uma pessoa que você queira orar por ela. Coloque na lista os seus agradecimentos. Anote na lista tudo que você quer conversar com Deus. E quando você for nesse encontro marcado, no seu lugar secreto, você entrega toda essa lista pra Ele. Fala sobre todas as coisas que você colocou na lista. E o terceiro ponto, no caso a terceira dica, é pra te ajudar a você ter o desejo de estar vivendo uma vida de oração. A partir do momento em que você tem realmente conhecimento e o entendimento do amor de Deus por você, você vai sentir esse desejo de estar em oração, de se encontrar com Deus todos os dias. Então você precisa ter o seu devocional, você precisa aproveitar esse momento pra ler a palavra, pra tentar entender, buscar o entendimento, ler livros, buscar o conhecimento da palavra de Deus, do que Jesus fez por você, do amor que Ele tem por você, que o amor dEle por você é independente de como que você é. Então a partir do momento em que você entende isso, você vai sentir sim o desejo de ir pra esse lugar secreto, de estar em oração com Ele, de falar com Ele todos os dias. Então é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, não deixem de compartilhar esse vídeo, pratique de verdade a oração, tenha disciplina nos seus horários, separe esse momento com Deus, porque é o ponto mais importante pra sua vida cristã, pra qualquer situação na sua vida, pra qualquer situação mesmo. Eu espero você, até o próximo vídeo, fica com Deus, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri